Uma iniciativa da freguesia de Pitões da Junês aconteceu a 28 de dezembro com o propósito de homenagear António Ferreirinho, o homem que esteve a presidir a freguesia durante 16 anos. A noite fria, com a neve a cair, perspectivava-se muito calor em torno daquilo que fez história na aldeia mais turística do Conselho de Montalegre. Muitos foram os amigos que fizeram questão de estar presentes. Orlando Alves, presidente do município, realçou a espontaneidade deste momento por parte do povo de Pitões. É um momento simpático na vida das pessoas, quando depois de 16 anos, salvo erro, não ativo ao serviço da comunidade pitonense, anos de intenso labor, de intensa dedicação, de constantes idas e vindas de Braga para aqui e daqui para Braga, sempre na defesa dos interesses do seu povo, chegar ao fim e ser o próprio povo a mobilizar-se para expressar gratidão e reconhecimento a quem, por força das circunstâncias, teve que retirar-se, obviamente que essa é a homenagem maior que pode ser prestada a um cidadão. É um reconhecimento espontâneo, nascido da mente e do seio do povo que, neste caso, o Ferreirinha serviu durante todos estes anos. Foi um homem frontal, foi um homem dinâmico, foi um homem que pensou sempre de forma brilhante, foi vanguardista, trouxe ideias novas, trouxe gente para povoar o território, a sua aldeia, conseguia chegar à Câmara e bater o pé e fazer com que a Câmara também desviasse para aqui uma fatia significativa do bolo, merecidamente, diga-se. Fez também referência à frontalidade e inovação e à dinamização do ex-presidente Freguesia. A união e a amizade dentro do território nacional e também além fronteiras, nomeadamente com os vizinhos galegos, são as duas maiores virtudes do presidente Sessante. Teve ainda a lucidez de abrir portas aqui perante os nossos vizinhos galegos e com eles também estabelecer relações muito frutuosas e de cooperação muito frutuosa. Mas a grande virtude do Ferreirinha, para mim, é a amizade com que ele sempre nos soube retribuir e, sobretudo, a capacidade que ele teve para unir as pessoas de pitões, porque a política também serve para dividir. E ele fez exatamente o contrário. Serviu-se da política para unir a população, o conceito ideológico e partidário esvaiu-se completamente e é possível, foi graças a ele que ainda hoje é possível termos esta mesa aqui de confraternização com toda a comunidade local e também com os muitos convidados, os muitos residentes que ele soube trazer para aqui. Portanto, foi um percurso notável e eu quero, enfim, felicitá-lo, porque também convivi com ele e trabalhei com ele estes tempos todos e foi, de facto, muito agradável. Ele está de parabéns e, obviamente, que pitões também lhe deve muito. Fernando Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Montalegre e anterior presidente de Câmara, realçou na sua intervenção outras virtudes do Ferreirinho, como é conhecido. E eu que o diga, era um tipo persistente. Era persistente, mas era eficiente, se não ia à primeira e à segunda, ia à terceira e podia até ir à quarta ou à quinta, mas nunca desarmava, era sempre um homem determinado, um homem que escolhia muito bem as coisas, que as queria fazer e que, enquanto as não fizesse, não deixava que aquilo lhe saísse da cabeça. Mas, para além de tudo isto, o Ferreirinho, além de ser persistente, de ser eficiente, foi também comigo e com o povo um cumpridor. Foi também um cumpridor. E comigo também barafustou muito. Mas foi sempre amigo. Foi leal e foi solidário. E, mais importante até do que as obras, é chegarmos ao fim do nosso ciclo e podermos dizer, que discutimos, que não estivamos de acordo às vezes, que barafustamos um com o outro, mas que somos amigos, que fomos leais, que fomos solidários e que assim vamos continuar. Sei que estás contente ou estás satisfeito porque tens aqui o teu povo a reconhecer o trabalho, a reconhecer o valor. E é isso que compensa as satisfeitas que nós tivemos para fazer aquilo que fizemos. E, meus caros amigos, o Ferreirinho está contente porque está de paz com a sua consciência. Porque fez isto tudo e porque deixou a Junta de Freguesia, em boas mãos. Lúcia Araújo Jorge, atual Presidente Junta de Freguesia, fez uma retrospectiva da chegada do então António Dias à sua terra natal e algumas das obras realizadas como também parcerias que encetou com as demais entidades públicas e privadas. O Sr. António Dias, localmente conhecido por Ferreirinho, foi Presidente da Junta de Freguesia durante 16 anos, desde 1997 até outubro de 2013. Presidente que se viu na obrigação de realizar obra porque até então a dinâmica dos seus antecedores era diminuta, onde os financiamentos nacionais e comunitários eram escassos e desconhecidos. Chegar ao momento de Pitões dar o salto através de alguém, até então ausente de Pitões, mas com determinação e disposto a abandonar as suas ocupações pessoais, foi ao encontro de alguém que o auxiliasse e fazer algo de urgente com o intuito de trazer mais para Pitões. Pois os períodos eram convidativos e havia que aproveitar os fundos comunitários e nacionais e a mudança partidária para realizar a obra em Pitões das Júnias, já que os investimentos locais estavam muito aquém dos das outras freguesias do Conselho. Estávamos isolados e muito longe do poder local. Com a aproximação ao poder local, câmaras, conseguimos realizar a obra que fala por si. Saneamento, calcetamento em praticamente todas as ruas, acessos exteriores em Alcatrão, que até nos ligam à fronteira por tela de Pitões, tal como o alargamento do cemitério. Foi audaz no aproveitamento dos apoios comunitários, que resultaram as candidaturas à medida agres, que para além do investimento público, houve investimento particular, onde algumas casas foram recuperadas segundo a traça tradicional e também as candidaturas à beneficiação de quatro caminhos agrícolas. Assim como todos os outros projetos, apoiados por outras entidades locais, como o Parque Nacional Peneda-Jerês e a ADER Peneda-Jerês, que financiaram projetos e infraestruturas, tais como o Parque de Estacionamento Salgueiro, o Parque de Merendas de Trascotos, Tronto e Parque de Maneio de Vacina do Gado Albino e de Pequenos Ruminantes. Ferreirinho realçou na sua intervenção a união e colaboração de todos os pitonenses, que se mostrou grato, mesmo por aqueles que não ajudavam, mas também não esturvavam. Fiz sempre tentar unir. Claro que alguns sempre ficaram de fora. E começámos a trabalhar. E as pessoas meio desconfiadas porque as pessoas estavam tão judiadas que nem nelas próprias acreditavam. Com andamento das coisas que se foi trabalhando, as pessoas foram acreditando e fomos trabalhando. Mas tinha uma coisa importante, o povo unido nunca mais avançado. E todos unidos conseguimos dar a volta neste texto. Havia alguns que ficaram fora, mas também têm o mérito deles. Não ajudavam, mas também não atravalhavam. Isso também é uma virtude. A partir daí, seguimos sempre em frente. Eu com o carro de bois, vou puxar o carrinho. E atrás, lá em os meus pitoneses, uma coisa engraçada. Nunca, nunca, nunca se atravessaram na frente. Sempre deixaram o caminho livre para andar. E nós, sempre fui apoiado pelos todos os meus colegas, que me acompanharam durante 16 anos. Sempre, sempre, nunca puseram nenhum trapo. Sempre me ajudaram em tudo. O freguesia de pitones sempre me ajudou. Lá reclamavam o outro, mas depois as obras já eram feitas, já gostavam. Isto e aquilo não é meu. É de todos nós. É de Lúcia. É do Zé de Maquinés. É do Armando. É do Cascais. É do Zé de Raposo. É do Zé de Quinovo. É dos membros da Assembleia. É tudo do povo de pitones. Que eu sei eles, eu não faço nada. Eu não sou nenhum mágico. O que é que eu faço sozinho? Digam-me. Agora sim, realmente, como já referiram, não vou falar as palavras que eles faziam, era um bocado duro. Mas é duro para o bem de pitões, não para o meu. Deixo também uma palavra de apreço aos imigrantes e amigos de pitões, que esses são também a razão para que se possa pensar num futuro mais risonho. Em suma, sente-se realizado e feliz com todo o trabalho realizado e alertando que a continuação do desenvolvimento passa obrigatoriamente pela divulgação dos produtos, de escultura e tradição que pitões têm. O importante, temos que aproveitar e temos que escutar todas as pessoas e depois escolher o que é melhor. Mas também falavam, e eu também gostava às vezes de explicar e de conversar com eles. sempre consegui levar a água ao Calvário, sempre consegui fazer aquilo que tinha na imaginação. sempre o meu relacionamento com os espanhóis, com eles que estão aqui, com toda esta gente, sempre nos acarinhou, sempre nos deram instintivos. Os nossos imigrantes são um pulmão que sempre nos apoiou em tudo, gente. Eu jamais teria coragem de virar a cara, de virar as costas a pessoas que sempre vinham cá e nos davam carinho e nos davam apoio. Porque quem sente a mudança não é quem está aqui, é quem vem de fora. Porque nós não trabalhávamos para um mês ou dois anos das aliações. Nós é o ano inteiro de cabo a rabo, sempre, 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 sempre. Cada ano que vinham, tinham alguma coisa modificada. Por isso, eles são o pulmão, eles são a maioria de apoiantes que nos davam ânimo e que nos sacrificavam ao mesmo tempo. Nós sabíamos que tínhamos onde ver para com eles, porque eles também são de pitões. Também temos pessoas que investiram aqui, pois também fazem parte da comunidade de pitões. Nós precisamos deles, as pessoas de fora, que vêm aqui, que recuperam casas, que dão ânimo. À nossa freguesia, que levam o nome de pitões por aí abaixo. O nome de pitões não vai assim à toa. Alguém tem que o levar. Mas o povo de pitões sempre soube acolher as pessoas que vêm de fora. Eu estive a comentar aqui com o Sr. Presidente e aqui com o Sr. Presidente da Assembleia, que durante 16 anos nunca tivemos aqui, gente de fora e de cá, um alto nem um baixo. Atividades, festas, tudo o que se aqui fez em pitões, não vale nada. Tudo o povo de pitões sabe receber essas pessoas. Essas pessoas fazem-nos falta. Portanto, temos que apoiá-las, conforme fizemos até agora. Temos que chegar, quando tivermos atividades, participar, ajudar. Porque o que está em nome aqui agora é os labradores, os comerciantes, trazerem pessoas para aqui para podermos divulgar o nosso produto, gente. Nós temos aqui uma porta de saída que muitas freguesias não têm. Temos que aproveitar. E aqui temos que estar sempre unidos para conseguir fazermos aquilo que nos falta fazer. A opinião dos habitantes de pitões é generalizada, no que diz respeito, ao ex-autarca que durante 16 anos esteve à frente dos destinos da aldeia. O Ferreirinho é um homem amigo da terra, fez muito pela aldeia, quatro mandatos que ele fez, deu vida à nossa aldeia, trouxe muito turismo e é um grande homem que se dedicou à nossa terra. Muita estima, foi o melhor presidente que tivemos, em meu conhecimento. Merece tudo, não devemos esquecer dele. E é tudo o que tenho a dizer. É uma homenagem merecida. Muito, 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 muito boa. É uma boa pessoa e já temos tudo de boa a dizer por ele. Temos a dizer muito bem dele, porque realmente foi um ótimo presidente da junta da freguesia de pitões e, além disso, gostamos muito dele por tudo. Ele foi muito bom conosco e nós também fomos bons com ele. Um bom amigo, um bom vizinho e um bom presidente da junta. Tudo de boa. Foi uma agência de homenagem. Sim, foi mesmo. Eu nos merecia muito mais. A festa continua pela noite dentro ao som do grupo musical Os Lordes. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal